nesses três anos. Eu queria dizer, governador, que eu fui muito feliz. Eu tive muita satisfação de trabalhar com o senhor nesses três anos. Não exatamente pelas obras que foram realizadas, pelos serviços que foram entregues. O meu prazer foi dessa transformação que o senhor está realizando no Estado. Dessas mudanças profundas que o senhor está fazendo em Mato Grosso do Sul. E o senhor ter dado a responsabilidade de ser feito na área da saúde por mim. Então, muito obrigado. Esse é o grande legado, a grande alegria que eu levo. A constatação, eu preciso aqui de alguns minutos para explicar o que significa o projeto do governo na área de saúde. Tem um nome pomposo, projeto de reestruturação da saúde no Estado de Mato Grosso do Sul. Isso nós vamos resumir, é a descentralização via regionalização. O que é regionalização? Preciso ser bem explicado para que a gente consiga entender a oportunidade da minha fala. Regionalização, na verdade, nós escolhemos uma área física, que pode ser de fluxo de pacientes, não precisa ser exatamente, mas que seja regional. Definimos um nível de complexidade, não de atendimento, mas de resolutividade. Qual é aquela complexidade que nós vamos conseguir resolver naquela região? Então, operamos a ferramenta da regulação, encaminhamos o paciente para o lugar onde ele possa ter o seu problema resolvido. Em poucas palavras, esse é o projeto de reestruturação do sistema de saúde. Na verdade, esse projeto se iniciou lá em 1º de janeiro de 2015, simultaneamente a estruturação com a emergência. Quando eu falo em emergência, é uma coisa que é muito cara ao governador, preocupou muito o governador durante a campanha. Que a gente pode dar o nome de caravana da saúde, podemos dar o nome de saúde perto de você, caravana indígena, saúde na escola. Mas a verdade é que, em pouco mais de um ano e meio, o governo do estado fez 55 mil cirurgias eletivas. Cirurgias que jamais tinham sido realizadas nesse volume, nem em Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigado.